Atenção, João de Deus Atenção, João de Deus Nosso povo te abraça Tu vens em missão de paz Se bem-vindo e abençoa este povo que te ama Atenção, João de Deus João Paulo, aqui estamos A família reunida Em torno de Ti, ó Pai Real firmando A esperança no amor que une a todos Atenção, João de Deus Atenção, João de Deus Nosso povo te abraça Tu vens em missão de paz Se bem-vindo e abençoa este povo que te ama Atenção, João de Deus São Paulo, aqui estamos A família reunida Em torno de Ti, ó Pai Real firmando A esperança no amor que une a todos Atenção, João de Deus 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 Samba, samba De janeiro Samba, de janeiro Sempre assim Encima, 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 encima